Olá a todos, eu estou representando o grupo Hot Roy, a gente criou um jogo chamado Glory. Esse jogo trouxe para nós uma valiosa discussão filosófica que é a ideia nesse tema. Ao nos conversarmos sobre a ideia do tema, acabamos entendendo que a ideia é meio egoísta. Ou não, ou a gente junta as pessoas pelas nossas próprias experiências, ou deixamos que elas cometam erros que nós cometemos no passado. Então, será que é bom ou ruim nós enxergarmos os outros a partir de nós mesmos, a partir de nossas experiências? Acabamos não chegando a uma conclusão com isso. Porém, trouxemos a ideia do jogo, se a gente desse esse poder de julgar o Estado, ao governo, a uma ideia que levaria a um mundo totalitário. O jogo começa contando uma história, mostrando gerações sendo criadas dentro de um mundo, dentro de um país chamado Kudos, com um governo chamado Eclat, o nome da organização totalitária sobre esse mundo. E você, como ama esse governo, você foi criado, seu vô lutou em guerra a favor desse governo, seu pai ama esse governo, você fala, eu quero servir a esse governo, você quer fazer parte de Eclat. E, se destaca e recebe o privilégio de fazer uma missão extremamente importante para o grupo. Mas esse é o treinamento. Eles levam você para matar patinhos, e depois colocam você diante de um muro, pessoas passam diante desse muro, e você tem que selecionar, de acordo com o Estado, aparece uma fotinha assim, nós não queremos pessoas de boné vermelho no nosso mundo, e você atira nas pessoas de boné vermelho, nós agora não queremos mais pessoas de tal tipo, e o jogo vai seguindo, criando então essa ideia de que, uma ideia conceitual, uma ideia meio artística de que, até onde esse conceito, o tema, pode levar a nós e as nossas ideias. Muito obrigado.